Olá, um abraço telespectador da TV Mar Canal 525, internautas também que nos acompanham pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Estamos começando mais um Canal Esportes, aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana para trazer pela próxima meia hora muitas notícias do esporte, principalmente informações do futebol de Alagoas e esse atual momento da Série B em 2023. Será que o CRB tem chance ainda de acesso? Como é que está esse otimismo aí por parte do torcedor? A nossa equipe foi até a rua, viu? Saber do torcedor alagoano se ele ainda acredita que o CRB pode subir para a Série A em 2024. Daqui a pouco essa matéria feita pelo Henrique Pereira nós vamos colocar aqui no Canal Esportes, tá bom? Vamos trazer também uma movimentação muito grande, o CRB nos bastidores, fortalecendo seus cofres. Você conhece a Fatal Model? Eu não conheço, não conheço. Mas o Guilherme Nobre vai explicar tudo para a gente aqui, trazer todos os detalhes, tá certo? Desse novo apoio publicitário que o CRB vai ter em sua camisa e também uma das responsáveis da empresa que ontem concedeu entrevista no CRB. Fato curioso esse aí para o futebol de Alagoas, né? Mas são os novos tempos. E aí é uma oportunidade de negócio que nós vamos colocar em evidência. A palavra do técnico Daniel Paulista para o jogo do CRB esta noite com o Ceará. Aqui em Maceió, o CRB tentando jogar contra o Ceará para buscar mais uma vitória e manter essas possibilidades de acesso. Os matemáticos dizem que o CRB tem 4%, né? Pode aumentar se vencer hoje. E eu acredito que o CRB tem tudo para vencer. O Ceará vem muito bagunçado em seus bastidores para o jogo desta noite e o Wagner Mancini já afirmou que tem até muito bate-boca em campo entre atletas, né? Membros da comissão técnica, ou seja, ninguém se entende no Ceará. E o CRB tem grandes chances para poder vencer essa partida na noite de hoje. Daqui a pouco o Guilherme Nobre, ele que atua também pelo Tim Maço da Gazeta com informações dos clubes do interior do estado. Aqui no estúdio, do meu lado, ele vai trazer toda essa movimentação do mercado da bola no interior do estado. E o momento é que nós vamos também avaliar, analisar esse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bom de Bola, o Arnel Oliveira, daqui a pouco aqui também, tá? Trazendo notícias do CSA. Já já ele vai trazer informações, até porque o CSA tem buscado também no mercado reforços para o trabalho, né? Do Departamento de Futebol pensando em 2024. Quer mais? Tudo isso e muito mais você vai ter, a partir de agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso, Canal Esportes. Oi, oi, tá aqui. Vai explicar? Ah, tá bom, vou passar pra... Pessoal, quer que você explique o que é a Fatal Model. Rapaz, botou logo o S pra cima de mim. Não, eu vou botar pra você não. Você é um cara bem informado. Eu estou ficando assim, numa idade que tenho esquecido das coisas. Eu fui apurar, fui apurar. Você foi apurar o que é a Fatal Model, diga aí. A Fatal Model é um site, boa tarde, pessoal, é um site de acompanhantes de luxo. Ah. Pelas mulheres que, não só mulheres, mas mulheres, rapazes, que vendem o seu próprio corpo para clientes, para interessados, né? E o CRB agora abraçando nessa estratégia comercial, né? Esse novo momento, né, Guilherme? É importante dizer isso porque, no final das contas, mesmo que o patrocínio possa gerar uma certa estranheza pela questão econômica e pelo serviço que é oferecido, mas estamos nos adaptando a essa nova realidade. O CRB não é o único clube do Brasil a ter um patrocínio dessa forma, com o serviço que acaba sendo oferecido também através da plataforma, e que é, na verdade, muito importante para as finanças do clube, no final das contas, né? Isso. O Vitória, que foi o primeiro time do Brasil a ter o patrocínio dessa empresa, ganhou muito dinheiro com isso, porque deu uma marca importante, foi a marca mais valiosa da manga, do Vitória, e agora chega ao CRB. E a gente sabe que em Alagoas é um pouco mais difícil do que em outros locais do Brasil para você fazer dinheiro. Então, o time fica quase numa sinuca de bico, ele vai recusar dinheiro na situação... Não, de jeito nenhum. Nem o canhão recusaria. Nem o canhão, inclusive, o canhão está aberto aí também, está certo? As negociações, né? O canal Esportes está aberto também, né? Mas vamos lá, né? Ontem o departamento comercial do CRB, o estrategista de marketing do CRB, ele concedeu entrevistas sobre esse assunto e vai trazer mais detalhes de tudo isso que o Guilherme Nobre já explicou e como a marca ficará sendo, entre aspas, explorada pelo CRB dentro da capacidade que o time tem em ser uma vitrine para ganhar ainda mais o mercado com o conhecimento da população, do público em geral. Vamos acompanhar. Quero falar para vocês um pouquinho, só para vocês entenderem o que é a nossa plataforma, tá? O Fatal, ele existe no mercado desde 2016 e desde 2020. A gente vem trabalhando aqui nas redes sociais a questão sobre o respeito com a profissão, levando conhecimento para as pessoas entenderem. Mas o nosso modelo de negócio, vou falar um pouquinho sobre ele, consiste basicamente em fazer digitalmente o que antigamente os jornais impressos faziam, que apenas ofereciam espaço publicitário para que as pessoas possam fazer a divulgação do seu trabalho. Então, a profissão é uma dúvida de muitas pessoas, é legalizada no Brasil, ela é uma atividade visitada pela CBO já desde 2001. Então, não há nenhuma ilegalidade. O nosso trabalho está aí cada vez mais chegando a mais clubes com consistência para levar as mensagens que nós estamos levando. E o pessoal sempre pergunta por que o futebol. O brasileiro é apaixonadíssimo por futebol, né? É onde a gente consegue reunir, talvez assim, em massa, o esporte que mais reúne pessoas ali em campo. E é um espaço aí para a gente ampliar e reforçar os valores que a gente vem trabalhando sobre respeito, segurança e dignidade. E a gente espera encontrar aqui no CRB. A gente já encontrou, aliás, essa parceria de reforçar as nossas mensagens. Tem um espaço aí para a gente conseguir trabalhar algumas campanhas que sejam interessantes, tanto para o torcedor, campanhas, lógico, de conscientização, campanhas que possam trazer mais torcedores ainda para o clube, porque é legal isso cada vez mais o torcedor estar aqui dentro, entendendo o que acontece dentro do clube. E do nosso lado aqui do Fatal, a gente vem reforçando as mensagens que eu já mencionei e com as portas abertas para pensar em novos tipos de parceria para se desenvolver aqui dentro do clube. Pois é, né? Guilherme Nobre, está aí todos os esclarecimentos. Uma empresa que começou as suas atividades em 2016, chegando agora no CRB. E vou dizer uma coisa, viu, Gui? Vou dizer uma coisa aqui para você com toda sinceridade. Já funcionou o marketing na história? Já. Porque está todo mundo comentando. Falando de bem ou de mal, está todo mundo comentando. E foi a mesma coisa que aconteceu no Vitória. Teve muita polêmica porque envolve um site de entretenimento adulto. A gente sabe que... Sim, sim. Dessas questões polêmicas, mas isso é o que a empresa quer. Ela quer a visibilidade. Ninguém patrocina de graça, eles não dão esse valor de graça. Quer a visibilidade e está conseguindo. Se você repara lá na rede social da Gazeta Web.com, que a gente fez a matéria, é comentário do torcedor toda hora, seja brincando, seja querendo vir aqui. Ou seja, o marketing está, eu diria, em chamas nessa situação. Funcionando e funcionando muito bem, porque o retorno, só em termos de propagação da marca de ontem para hoje, já é uma coisa assim. Já bombou. Depois aí, amanhã, deixa de ser novidade, mas uma hora ou outra vai ser comentado, vai ser vista também por conta das transmissões televisivas que a Série B do Campeonato Brasileiro tem, né? Todos os jogos transmitidos para todo o país e até internacionalmente. Então, acaba sendo uma bela estratégia essa que o departamento de marketing do CRB promoveu essa ação. Em relação ao CRB para o jogo desta noite, Guilherme Nobre, o Henrique Pereira, ele vai participar agora aqui com a gente, tá? Com seus comentários sobre a expectativa, a análise dele. Ele que é seu companheiro também lá no Timarço da Gazeta, nosso companheiro aqui da TV Mar, e vai trazer a análise dessa preparação do CRB. E depois a gente vai bater bola aqui sobre esse assunto do que esperar do CRB na noite de hoje, tá certo? Sim, senhor. Vem pra roda, para. Salve galera, hoje é dia de galo, o CRB em campo contra o Ceará, jogo difícil, por conta de clássico, né? Você tem esse contexto de dois times tradicionais do Nordeste que se enfrentam sempre na competição regional. Hoje, as duas equipes vivem um aspecto meio melancólico, né? Pela dificuldade, o CRB meio de tabela, o Ceará logo atrás. Então, vai ser um jogo que para o CRB, se vence o Ceará, praticamente tira os caras da jogada, né? Matam qualquer possibilidade de acesso, conta deles e tal. Ganha uma certa moral e não deixa a turma se desgarrar tanto. Já pensou, né? A gente tá falando aí de uma vantagem de oito pontos para o quarto colocado que tem diante do CRB. E se faz uma vantagem maior, porque pode chegar a dez, pode chegar a onze pontos, aí ficaria bastante complicado. Mas só do CRB, a gente tá falando de uma briga somente para a parte de cima. Para a parte de baixo, o CRB já tá totalmente fora de perigo. A turma da confusão ainda é grande. Se a gente for pegar o recorte dessa mesma tabela, do décimo terceiro colocado, CRB é décimo, né? Do décimo terceiro colocado em diante, todo mundo tem chance de flertar com a zona do rebaixamento. Ah, uma sorte, uma competência do CRB em se livrar desse problema de maneira mais rápida. É esperar que o jogo seja bom, a gente vai acompanhar e na segunda-feira repercutir junto da nossa audiência. Do lado do CESI há poucas novidades, né? Movimentação apenas nas categorias de base, o sub-20 e o sub-17 acabaram não vencendo os seus compromissos, mas tem os duelos da volta. É esperar que a turma possa ir bem, né? Tá todo mundo de olho, inclusive, na final do sub-20, que pode acontecer mais uma vez assim como foi no sub-17. Sub-17 tá rolando a Copa Alagoas, né? Sub-20 é o Campeonato Alagoano, mas pode rolar uma final CSA e CRB. Um bom final de semana pra todos. Até segunda, juízo! Cuidado com a onda de calor, viu? Tá quente pra caramba. Espero que a quentura envolva o CRB, que tá de patrocinador novo, dinheiro em casa, mas precisa ter bola no pé também no estádio Repelé. Juízo, Jugui. Juízo. Mas seu final de semana ainda não começou, não. Tenha calma. Você tá trabalhando, viu? Tá trabalhando. Bom, o Henrique, ele trouxe aí um detalhe importante e eu gostaria de compartilhar com você, Guilherme, sobre essa situação. Primeiro, falar sobre esse momento do CRB. O CRB é uma equipe que oscilou em momentos que estava bem próximo do G4. Agora a situação complicou um pouco, principalmente na derrota, na última rodada, para o Mirasol. Que nesta rodada o Mirasol já jogou e já venceu de novo. Ou seja, vive uma realidade completamente diferente da do CRB. Ainda é possível pensar em acesso, Guilherme, no CRB? Olha, Guilherme, sinceramente, a gente vê o desempenho dentro de campo e não dá pra sonhar. Matematicamente dá. Só que aí você tem que pegar... O CRB tem que ganhar praticamente todos os jogos até a reta final. Tem que torcer pra Guarani e Juventude Começarem a tropeçar. E esse cenário é um pouco difícil hoje. É verdade. O jogo de hoje à noite é praticamente aquele que vai vender ilusão. Quem ganhar ainda vai achar que pode chegar. O Ceará já está com menos de 1% de chance, mas mesmo assim é o time mais rico da CRB. Sim. Pode iludir o torcedor. É aquele vendedor de ilusões. É o CRB não se apegar nisso. Eu acho que tem que fazer uma partida segura, na mentalidade boa, porque ficar com pressão de acesso prejudica. Com certeza. E esse trabalho que o CRB precisa executar hoje também foi comentado pelo técnico Daniel Paulista. Mas antes de falarmos do CRB, daqui a pouco o Bolo de Bola, o Arne Oliveira, vai trazer informações do Sub-20, do CSA, que tem realizado aí apresentações na semifinal. Uma semifinal muito equilibrada, essa semifinal do Campeonato Alagoas do Sub-20, com dois empates. O Cruzeiro de Arapiraca ficou no empate com o CRB em 1x1. E ontem o DZM Passos, uma equipe muito competente, por sinal, representando muito bem o Litoral Norte na semifinal. Um trabalho de base muito bacana. Empatou com o CSA em 0x0. Já, já, o Arne Oliveira traz mais detalhes. E o Daniel Paulista, ainda sobre o CRB, ele trouxe a análise sobre a equipe na competição. Ele concedeu entrevista coletiva ontem. E falou nesses altos e baixos do CRB, que paga, no meu ponto de vista, Guilherme, ainda a um preço muito alto pelo início da competição. A primeira fase do CRB foi terrível. Aquela fase chamada de jogos de ida, né? Foi terrível o aproveitamento do CRB. O CRB perdeu pontos em casa, que não dá. E que hoje, com certeza, esses pontos estão fazendo muita falta para poder deixar o CRB nessa briga ali, no bolo, das equipes que podem entrar no G4 nessas últimas rodadas. Aquele empate com o Sampaio Corrêa, misericórdia. Empate com a BC. Um pênalti perdido ali, rapaz, pelo Anselmo Ramon. Empate com o Sampaio. Você lembra daquele jogo, né? Lembro, lembro. O empate com a BC. Então, assim, esses resultados são resultados que nós estamos, assim, imediatamente buscando, sem contar com outros tropeços. Vamos acompanhar o que o Daniel Paulista falou? Vamos embora. Chama o Daniel, então, aí. Vamos lá. Foi um jogo muito abaixo do que o CRB apresenta, costuma apresentar. Infelizmente, foi um jogo ruim em todos os aspectos. Táticos, técnicos, físicos, né? A equipe não conseguiu em nenhum momento se sobrepor ao adversário. E, infelizmente, não conseguiu o resultado que esperávamos. Mas isso já foi muito conversado durante a semana. Isso já foi muito cobrado, mostrado aos atletas. Acho que o importante também é que todos temos a consciência do que aconteceu, porque não nos apresentamos bem. E agora, contra o Ceará, uma nova oportunidade de fazermos completamente diferente para que a gente possa buscar a vitória, que é o que nos interessa. Com certeza. Acho que quando a gente faz uma colocação, não me recordo, assim, as palavras, mas acho que eu enfatizei de se fazer um jogo duro. Se fazer um jogo duro. Quando a gente fala em fazer um jogo duro, não é fazer um jogo violento. É jogar um jogo com intensidade, é jogar um jogo com força, com determinação, de fazer situações que a gente treina diariamente, que é atacar marcando sempre, pressionar o adversário. Não dá chance ao adversário, principalmente dentro de casa, que ele crie algo que possa nos prejudicar dentro do jogo. Então, é nesse sentido. Agora, os cartões amarelos e terem jogadores pendurados, não é só o CRB que tem. Todas as equipes têm. É o momento da competição. Isso é uma coisa que é inevitável. Suspensões vão acontecer durante a competição. A gente não pode, porque tem jogador pendurado, jogar de outra forma, como não é a forma habitual que o CRB joga. Infelizmente, em determinado momento, se um ou outro acabar tomando o terceiro amarelo, faz parte da competição, faz parte do futebol. E por isso que a gente tem um grupo. E a confiança no grupo é absoluta, porque quem vai entrar, tem certeza que vai dar conta do recado e continuar nos ajudando. Censurado. Daniel Paulista trouxe informações e elementos importantes para nós colocarmos aqui no debate. Guilherme, primeiro de tudo, essa consistência que ele fala que o CRB precisou ter em alguns momentos, mas não teve. Eu entendo que isso é um comentário muito inteligente do Daniel Paulista nesse ponto. O CRB, na verdade, quando ele fala em consistência, porque é uma competição de 38 rodadas, Gui, é preciso ter o máximo possível de regularidade nessa competição. O cara vai vencer um jogo, aí os caras falam no senso comum, né? Muita gente pensa assim, ah, mas é jogar em casa, vencer. Pode perder fora. Não, não é isso. Porque campanha de 50% de aproveitamento, se nós pensarmos dessa forma e a coisa acontecesse dessa forma, o time que vencesse todos os jogos em casa e perdesse todos fora, teria 50% de aproveitamento no final do campeonato. Aí, se você calcular, 19 vitórias. Não é isso? Isso. 19 vitórias. Não são 38 rodadas? 19 vitórias. Se nós passarmos... 57 pontos. 57 pontos. Não sobe. 57 pontos não sobe, pô. Então, você precisa de uma consistência, mas do meio para cima. Ou seja, vencer em casa, tentar algumas vitórias fora, vencer em casa, tentar empatar algumas vezes fora, ou seja, sempre buscar uma pontuação a cada rodada. Tá? E só empatar, Gui, resolve? Não resolve. Não resolve. O time que só empata, 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 se ele empatar os 38 jogos, dá 38 pontos. Ele cai. Tá rebaixado. Entendeu? Então, eu tô fazendo esse comentário para deixar muito claro isso, porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, é perder em casa e vencer fora. Não é. Não é perder em casa e vencer fora, ou vencer em casa e perder fora. Não é assim. Precisa desse pouquinho mais. Então, essa consistência, eu acredito que foi muito inteligente esse comentário do Daniel. Consistência e contundência, porque a gente lembra do jogo contra o Mirasol, foi tudo que faltou ao CRB. Tudo. O CRB, parece que pelo fato de jogar fora de casa, ele ficou moroso, ficou satisfeito em jogar só por um empate. Mas um time que naquela altura brigava pelo acesso, porque, pra mim, o jogo que fechou a chance do CRB foi esse contra o Mirasol. O CRB tinha que ter ido lá pensando em vencer. O CRB foi moroso. O CRB esperou, ficou a Deus dará esperando o Mirasol atacar. Quando o Mirasol foi, ele fez 1x0 e segurou o jogo. O CRB não teve toda essa produção. E já tinha acontecido isso contra o Juventude também. Então, isso faltou ao CRB desses jogos chaves. Juventude e Mirasol foram jogos chaves que, infelizmente, tiraram as chances de acesso. Com certeza. Vamos dar uma olhada, então, na classificação de momento, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, pra o torcedor, pra você de casa, o pessoal que nos acompanha também pelo portal Gazeta Web. Independente daquilo que nós estamos mostrando aqui na tela, né, em tela cheia, 65 pontos, 58, desculpa, do Vitória. Onde fui buscar 65 nessa situação? Série B é o décimo colocado com 45 pontos. Pouco. Pouco. Pouco mesmo. 30 jogos é muito pouco. No máximo, com a Vitória hoje, Série B encosta no Cristiúma, que é o oitavo colocado, né, dependendo do que aconteça também, em questão de outros resultados. Então, é de fato, para o CRB, uma grande dúvida, né, uma interrogação enorme essa, da situação de acesso para a primeira divisão em 2024. Não é verdade, Gui? É. Apesar que o CRB tem uma boa sequência, na minha visão, ele pega ainda, tem o Londrina, tem a Chapecoense, tem o Tom Benz, mas é realmente muito difícil imaginar que o CRB vá conseguir chegar nesse grupo dos quatro. A gente tem confrontos diretos, tem, por exemplo, esporte e vitória daqui a algumas rodadas, né, Canhão? Porque são jogos que vão tirar pontos dessas equipes que estão lá em cima. Mas o CRB não passa essa confiança. Isso. O CRB é um ótimo mandante. A vitória contra o Guarani aqui foi gigante. Contra o Vitória, mais ainda. Só que falta fora de casa. Aí é o problema. Aí é onde entra a questão, né? Se o desempenho das partidas em casa, eles fossem repetidos nos jogos fora, porque você pega aquele jogo com vitória, por 6x0 que o CRB venceu, foi uma partida ali de você colocar na prateleira de casa. Aquela apresentação do CRB, eu não estou falando nem do placargue, mas a apresentação do CRB é de se colocar na prateleira e ficar ali sempre observando. Mas aí você pega ao mesmo tempo, na mesma competição, semanas depois, a partida com o Mirassol. Já não é mais o mesmo. Até contra o Juventude. Juventude, que foi a partida seguinte. E o CRB vai pegar agora o Ceará hoje, depois enfrenta o Ituano. Então, ou seja, são, assim, adversários bem complicados que o CRB vai ter pela frente. Porque mesmo com o Ceará chegando bagunçado em seus bastidores, mas é um Ceará que ainda alimenta, apesar de pouquíssimas chances, até chances piores do que a do CRB, possibilidades matemáticas de acesso. Inclusive, tem até estudos sendo feitos aí e alguns deles não colocam nem percentual mais para o Ceará. Alguns colocam 0,04% de chance. Mas é uma situação que, de fato, precisa o CRB buscar esse equilíbrio e fazer o seu papel. É vencer. A obrigação é vencer? Que vem a vitória. E lá na frente vai fazendo os cálculos. Depois do jogo vai fazendo os cálculos. Jogo por jogo, que nem o Daniel gosta de falar. Jogo por jogo, exatamente. Gui, o CSA está passando por um momento também, um trabalho muito em silêncio, né? Um departamento de futebol sendo montado, alguns profissionais já anunciados também, como o Marcelo de Jesus. Enquanto isso, o Alagoano Sub-20 está em andamento, fase semifinal. E o Arne Oliveira, ele que também é repórter do Timasso, assim como o Guilherme Nobre, que nos dá esse prazer aqui no estúdio, o Arne Oliveira participa também aqui do programa para trazer informações do Azulão do Mutange. Fala, bom de bola! O CSA não deve continuar com o zagueiro e lateral título. Vocês lembram dele? É da base do CSA. Hoje, um jogador que está aí com 24 anos, mas um jogador que precisa de visibilidade. O contrato do jogador termina no mês de novembro. Eu tenho conversado com esse jovem jogador e acredito que o que ele mais deseja agora é deixar o CSA e ter visibilidade jogando em uma outra equipe. O seu jogo pelo CSA de maior destaque foi justamente aquele contra o Asa em Munici, pelo campeonato alagoano. Estava muito bem atuando pelo lado direito e terminou tendo uma torção sozinho e teve que fazer uma cirurgia. Isso prejudicou muito a temporada de 2023 desse atleta alagoano. Por outro lado, na categoria sub-20, o CSA ontem atuou no passo de Camaragibe contra o DZM no primeiro jogo da semifinal. O placar foi de 0 a 0. O segundo será no próximo domingo aqui em Maceió. Já na segunda fase da Copa Lagoas, o CSA sub-17 joga sábado também aqui em Maceió contra o Penedense. O primeiro jogo teve o placar de 0 a 0 em Penedo. Muito bem, está certo o Arnel Oliveira. E aí, CSA? Tomara que esse trabalho que está sendo realizado na equipe sub-20 possa também trazer boas surpresas para o time principal, não é, Guilherme? Não dá para pensar diferente, né? Preciso, porque até há pouco tempo o CSA nem base tinha. A gente lembra que era um caos. O CSA antes até do Omar. E como não tem um profissional atuando, é importante que o CSA pelo menos mapeie esses garotos, porque vai montar um elenco novo, começando do zero literalmente, vão ser pelo menos 28 jogadores e você pode completar esse elenco com a garotada. Uma terceira opção ali para uma lateral, para um volante, seria muito importante. E o CSA é uma equipe grande. O CSA precisa ter uma categoria de base tão grande quanto. E a gente espera que nesse Alagoano, pelo menos, consiga achar um ou outro jogador importante. Claro. E o Marcelo Rocha tem acompanhado também o dia a dia do CRB e vai trazer agora, aqui no Canal Esportes, para nós aqui, para mim, para o Guilherme Nobre, para você de casa, você no seu trabalho, informações do Galo para o jogo desta noite contra a equipe do Ceará. Vamos lá. Informações do Clube de Regatas Brasil. Para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da Nete Claro, você ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. Hoje tem o Clube de Regatas Brasil jogando contra o Ceará. O jogo acontece às 21 horas, mais 30 minutos, no Estádio Repelé. O Clube de Regatas Brasil já está concentrado desde ontem. Terminou o treinamento no Ninho do Galo e o grupo veio aqui para a orla da nossa capital, ficando até uma hora antes, até o Estádio Repelé, a delegação do Clube de Regatas Brasil. Lembrando para os torcedores, os valores dos ingressos de 10, de 20 e de 10, 30 e 80 reais. Para quem não é sócio? Para quem é sócio, já tem o acesso ao Estádio Repelé e toda aquela vantagem das empresas parceiras do Clube de Regatas Brasil. Falar em equipes ou empresas parceiras, o CRB fechou mais um patrocínio. É o Fatal Model, que é uma plataforma para acompanhantes adultos. Esse contrato já foi assinado e ontem os representantes da empresa, da plataforma, estiveram no Ninho do Galo para uma entrevista coletiva. E já está, inclusive, hoje na camisa do Clube de Regatas Brasil, o Fatal Model é uma plataforma para acompanhantes adultos. é o novo patrocinador do Clube de Regatas Brasil. Com relação à equipe do Daniel Paulista, a gente vai saber como entra o CRB para esse jogo uma hora antes da bola rolar. São as informações do Clube de Regatas Brasil aqui dentro? Muito bem. Marcelo Rocha trazendo informações do Galo aqui na sequência do programa. Dando sequência também, com mais material do pessoal aqui na nossa produção, fazendo esse trabalho e trazendo muitas notícias, Guilherme Nobre, o interior do estado está em chamas, o mercado da bola funcionando. Você traz informações do ASA, do CSE. Como é que tem sido esse dia a dia, a movimentação dos clubes nos bastidores? Guilherme, como é que está? Olha, Canhão, principalmente ASA e CSE estão muito ativos no mercado recentemente. O CSE, ontem à noite, anunciou mais um reforço que estava no Nacional de Patos. Mais uma vez, o CSE buscando jogadores que trabalharam com o técnico Rodrigo Fonseca. Rodrigo, que era o técnico Nacional de Patos que eliminou o ASA na Série D deste ano. É o volante Trindade, ele é um cara mais jovem, passou muito pelo futebol goiano, a Paracidense, o Uruaçu e fez a campanha aí junto com o Nacional de Patos nessa temporada. Certo. Ele estava no Mineiros também de Goiás, disputou a terceira divisão do goiano e chega para completar esse elenco aí do CSE. Hoje de manhã, o ASA também anunciou reforço. Lateral esquerdo, Everton Souza, ele que era do América do Natal desde o ano passado, trabalhou com o técnico Leandro Senna e foi um pedido do Leandro Senna para trazer esse lateral que o ASA, a gente sabe que nesse ano teve uma dificuldade, né? Sim. Ali o Thales, São Foguinho, ficavam disputando entre si, não ficou... Não ficou tão legal. Não ficou um título assim certo porque as atuações não vinham boas. É verdade. O Leandro Senna, que é um cara que tem muito conhecimento do futebol ponteguado, do futebol nordestino, está trazendo aí alguns jogadores que trabalharam com ele. E hoje eu recebi informação também do Muricy. Muricy que ainda não anunciou técnico, mas já está fechando com alguns reforços. O atacante Palácios, que passou a primeira parte da temporada no Muricy, renovou o contrato e fica aí no Muricy para o ano que vem. Um bom jogador, viu? Bom. Deixou pelo menos uma boa impressão, o Palácios ano passado. Só tem que cuidar um pouquinho do temperamento. É a cabeça, né? É. Mas esse é o grande problema, né? Dos caras. Os caras, quando vem parar aqui que tem uma certa qualidade, tem algum defeito, né? Tem algum problema e esse problema acaba muitas vezes sendo para a equipe em si, né? Um fato muito negativo, né? Sendo uma laranja podre no meio das outras que poderiam produzir. Eu não estou dizendo que o Palácios é isso, mas no futebol nós já vimos vários casos de atletas de péssimo comportamento nos bastidores e que prejudicaram diretamente a caminhada de equipes até promissoras na disputa de algumas competições. Por falar em promissor, o Boca e a Libertadores tem uma... Não, não. É uma coisa, assim, impressionante. O roteiro do Boca com a Libertadores. Quando se fala de clube argentino, Boca e o River, mas muito mais o Boca, está no DNA, né, velho? É. A Libertadores. Impressionante. E ainda mais contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras... Que é tido hoje a equipe mais... melhor preparada do continente. O Palmeiras hoje, para muitos, é considerado o time mais qualificado do continente. Mas qualificado no Libertadores da América, tem peso, mas não é o que determina. Às vezes, a vontade. E o Boca, com vontade, com a experiência do Cavani, eliminou o Palmeiras da final, né? Vai enfrentar agora a equipe do Fluminense. Em pleno Allianz Parque, vale lembrar. Impressionante o quanto o Boca consegue ser resiliente, né? Impressionante a campanha, que não teve nenhuma vitória no mata-mata. O Boca passou nas oitavas nos pênaltis, nas quartas nos pênaltis, e agora também nos pênaltis. Impressionante. enfrentou o Racing, não foi no mata-mata anterior, né? E aí nós estamos com os momentos do jogo, Gui. Vamos lá comentar o que é esse Boca e o Palmeiras daqui para frente, o que é que vai ficar, né? Juntar esses capos aí, já que o título brasileiro também é algo muito difícil de acontecer, mas é uma temporada que vai seguir, né? no Palmeiras, né? O jogo começou logo com o gol do Boca, porque a gente sabe que o Boca entrou em campo para ser bem defensivo mesmo, não queria atacar tanto assim a equipe do Palmeiras, e quando fez o gol, virou quase uma retranca. O Palmeiras começou mal, a escalação do Abel foi muito criticada pela torcida do Palmeiras, e aí precisou dessas armas para buscar o gol, e demorou muito para o Palmeiras conseguir empatar, né? O primeiro tempo foi péssimo do Palmeiras, na minha visão, e o Boca fez o jogo dele, o Boca não sofreu tanto assim, o... Essa arrancada aí pelo corredor esquerdo foi fantástica, não sei? E o Cavani uma presença de área impressionante. Que jogador... Gustavo Gomes ali foi infeliz, né? Na verdade, no bote, né? Acabou sendo infeliz demais nesse bote aí. E o Merentiel o jogador do Palmeiras. Pois é, né? É uma brincadeira. Então, assim, foi um Boca muito cirúrgico, né? Na partida de ontem, até porque o Palmeiras teve chance. O gol do Piqueireis saiu de um chute despretencioso. Desviou até. A bola teve desvio, exatamente, né? Então, assim, é esse lance aí, ó. Olha aí. Um chute despretencioso, né? Um chute que aparentou não ser tão forte, assim, diante de tantas chances, outras chances que o Palmeiras criou. E lembrando que o Boca teve o roubo expulso um pouco antes do gol. Ainda teve a expulsão, né? E aí, depois, segurou esse placar, levando a partida para os tiros livres da marca penal. E aí, nos pênaltis, o Boca, com 4x2, chega a final para enfrentar o Fluminense. Será mais difícil para o Fluminense do que seria se fosse um Palmeiras na sua avaliação? Olha, na minha visão, sim. Impressionantemente, sim. Porque, claro, o Palmeiras hoje é talvez o maior, o mais forte time da América do Sul. Só que é aquilo que a gente falou. Tem aquilo do Boca com a Libertadores. Tem a tradição. E a Libertadores tem essa particularidade. Não é igual a Champions League. A Champions, geralmente, o melhor ganha. Sim. Aqui não. Aqui tem a raça, tem a dedicação, tem a camisa. A camisa pesa aqui na América do Sul. Senão, o Boca não estaria na final. E com todo o respeito ao Palmeiras, Gui, claro que eu gostaria que tivéssemos, sim, o Palmeiras na final por questão de merecimento. Mas não quero aqui também tirar os méritos que o Boca teve em jogar a competição com o regulamento. O regulamento não permite isso. Então, o Palmeiras não teve a competência que o Boca teve. Mas tem um aspecto que eu comemoro. E, por favor, o Palmeirense, não me lixem, tá certo? Não venha lixar o canhão, não. O que eu quero dizer é o seguinte, quebra um pouco a ideia de final brasileira. Porque parece, parece quando se tem uma final assim, parece que é um campeonato brasileiro dentro de outro campeonato brasileiro. Descredibiliza a própria competição. Então, é onde digo que, pra mim, o ponto a se comemorar com essa chegada do Boca é que nós vamos ter uma final entre Brasil e Argentina. E aí, eu sou Fluminense. Eu sou Vasco. Mas vou torcer pelo Fluminense. Já estou dizendo aqui. Queria e quero que o Fluminense seja campeão da Libertadores. Gosto do futebol do Cano. Entendeu? Então, assim, vou torcer pelo Fluminense. Mas gostei também da chegada do Boca por conta dessa rivalidade que existe entre Brasil e Argentina e que não seria, apesar da rivalidade entre as torcidas, um ponto a mexer tanto com o torcedor de outros clubes como seria se fosse Palmeiras e Fluminense. Não mexeria tanto. Ficaria em casa esse título aqui. E aí, pra mim, não importaria um troféu ficar na galeria do Palmeiras ou um troféu ficar na galeria do Fluminense. E ficaria chato também. Ficaria muito chato. É um campeonato brasileiro dentro do... Muito chato. Então, eu comemoro essa chegada e essa final do Boca por essa questão aí. Mas, na final, torço pelo Fluminense por ser brasileiro e por gostar do futebol de alguns jogadores que hoje vestem a camisa do Tricolor das Laranjeiras. E é o técnico da Seleção Brasileira. E o técnico, o Fernando Diniz, que pra mim deveria ser efetivado. Esse negócio de trazer técnico estrangeiro também sou muito contra, viu? Sou muito contra. Porque se a CBF promove cursos, aí é onde vem a incompatibilidade. A CBF promove cursos para a formação de profissionais em gestão e treinadores de futebol. Pois é. Mas no momento que ela promove cursos e recorre a técnicos estrangeiros, ela está também descredibilizando também a formação que tem feito. O crédito que é aquela formação. Então, eu acho que a continuidade do Fernando Diniz na seleção, pra mim, é o ponto que a CBF deveria bater. Não, e não é barrismo não, nem aqui patriotismo não. É só dizer o seguinte, se no Brasil, que tem uma extensão continental, tem técnicos, nós vamos apostar nos nossos técnicos. E investir neles. E investir neles. Na formação. Na formação. Dando trabalho é importante isso. Então, pra mim, esse negócio de antelote tem uma história linda no futebol. Não discuto isso. Não discuto isso. Mas eu gostaria que fosse um técnico do Brasil, comandando a seleção brasileira e o Fernando Diniz, pra mim, foi uma ótima opção que a CBF foi buscar. Lembrando que o Bola Quente, 18 horas, na programação, você também tem muitas informações com a participação do Orlando Batista, com a participação do Arne Oliveira, do Marcelo Rocha, da Junielli Rocha, do Guilherme Nobre, do Júnior Tenório, meu amigo Júnior, rapaz. Um abraço pra você. E tantos outros grandes nomes do jornalismo esportivo com o Bola Quente pela sua gazeta, tá certo? Através do canal no YouTube. E é na 98,3... 94,1. Na 94,1 a transmissão com o Bola Rolando, não é isso, Gui? Isso. 94,1, tá certo? Com a Gazeta transmitindo também todas as emoções de CRB e Ceará. A partir de que horas, Guilherme? A partir das 8,30. 8,30, né? Então, ou seja, uma hora antes da Bola Rolar, já que o jogo está marcado para as 9,30, tá certo? No YouTube também. No YouTube, é o canal, né? O canal do Timasso, né? A Gazeta FM, é só se inscrever lá e pode acompanhar tudinho. Muito bem. Um abraço, bom final de semana. Estaremos juntos, sim, na próxima segunda-feira com mais um canal Esportes. Deixo um ótimo, uns votos aí para você de muitas conquistas também nesse final de semana para os seus clubes, tá certo? Até lá. Bora, Gui. Vamos embora. Vamos embora.